O procurador Henrique Pandim Barbosa Machado tomou posse como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, que atua no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em sessão extraordinária. Henrique Pandim substitui José Gustavo Ataíde, que esteve à frente do Ministério Público nos últimos dois anos. Pandim é bacharel em Direito pela PUC de Goiás e doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Direito em Relações Internacionais e Desenvolvimento, pós-graduado em Direito Constitucional e em Direito Processual Civil, bacharel graduado em Administração Legislativa, é autor dos livros Por uma Constituição Gaia, a busca de um novo modelo constitucional para os animais não humanos e para a natureza, publicado pela editora Fórum e o Controle de Constitucionalidade no Brasil, publicado pela editora da PUC de Goiás, autor de diversos artigos jurídicos. Henrique Pandim tem mandato de dois anos frente ao Ministério Público de Contas. A gente teve que quebrar a cabeça para imaginar alguma forma de avançar, de tocar um pouco a realidade. E, nesse esforço, eu contei com a parceria e com o entendimento, sobretudo com o engajamento dos meus colegas, do Henrique, do Américo e do Regis. Porque, se não houvesse isso, a gente não teria feito absolutamente nada. Ninguém é dono de um mandato, ninguém chefia uma instituição pensando em si. Quem chefia uma instituição assume o dever de servir a essa instituição. Por isso, e não me esquecerei de que, com essa confiança, vem também uma grande responsabilidade. Por isso, a todos que elenquei anteriormente, deixo aqui registrada não apenas a minha gratidão, mas também o comprometimento de que atuarei diuturnamente, enquanto durar o meu mandato, para construir um Ministério Público de Contas forte, eficiente, e capaz de retornar à sociedade aquilo que ela espera de quem exerce o controle externo da administração pública. Desejar sucesso ao doutor Henrique, uma pessoa dedicada aos estudos, comprometida com o Ministério Público, e com o Sistema Tribunal de Contas, muito sucesso, conte sempre conosco, todos nós aqui no Tribunal, pode ter certeza absoluta, vamos juntos, vamos criar todas as iniciativas que o Ministério Público de Contas terão sobre a sua gestão. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.